Vá, vás! Estou sozinho aqui, perdido na cidade, eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade, as luzes se apagaram, o sol já despertou. Eu sou o sol e mora, pensar alguém que chora, é mesmo assim que eu estou, só tu estás em mim, eu te vejo em cada rosto, no sol do meu olhar, na luz do meu pensar, estás me deixando louco. Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto? Será que chora para dormir? Sim ou não? Eu sou o sol e mora, ouvindo o meu grito, ouvindo o meu grito. Estou sozinho aqui, perdido na cidade, não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade, eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. Estou sozinho aqui, perdido na cidade, eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. Estou sozinho aqui, perdido na cidade, eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. Estou sozinho aqui, perdido na cidade, eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. Estou sozinho aqui, perdido na cidade, eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. Estou sozinho aqui, perdido na cidade, eu não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. Estou sozinho aqui, perdido na cidade, eu não sei onde estou, carente desse amor. em cada rosto Em cada rosto Solte o mesmo olhar, o meu peças, o meu peçal Estás me deixando louco Em quem? Será que estás pensando em mim? Sim, sim, ou não? Sentindo o que eu sinto, será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito, será que está pensado em mim? Sentindo o que eu sinto, será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito, será que está pensado em mim? Sentindo o que eu sinto, será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Será que está pensado em mim?